Amor igual ao teu, eu nunca mais terei Amor que eu nunca vi igual, eu nunca mais terei Amor que não se pede, amor que não se mede, que não se repete Amor que não se mede, amor que não se impede, que não se repete Amor igual ao teu, eu nunca mais terei Amor que eu nunca vi igual, eu nunca mais terei Amor igual ao teu, eu nunca mais terei Amor igual ao teu, eu nunca mais terei Aonde está você, eu tinha que ir embora Mesmo querendo ficar Agora eu sei, eu sei que eu fui embora E agora eu quero você de volta pra mim Amor igual ao teu, eu nunca mais terei Amor que eu nunca vi igual, eu nunca mais, nunca mais Cê vai chegar em casa, eu quero abrir a porta Aonde você mora, aonde você foi morar Onde foi, não quero estar de fora Aonde está você, eu tive que ir embora Mesmo querendo ficar Agora eu sei, eu sei que eu fui embora E agora eu quero você de volta pra mim Amor igual ao teu, eu nunca mais terei